MÚSICA 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 Bem malta, como é que é? Estamos aqui novamente com mais uma surpresa, surpresas à Carlos um par que saiu recentemente eu não sei quando é que o viu quando é que o viu eu não sei quando é que o vídeo vai sair, mas neste momento que estamos a gravar isto saiu há uma semana e meia uma semana, não consegui retail, mas consegui 10€ acima de retail, porque este é um bocadinho mais caro que o normal. Tudo incluído ou lino ou ainda tivessem que sumar taxas? Mais 15€ de taxas a malta não está a sentir esse par não sei porquê vou-te a mostrar eu não faço ideia do que é que é nem porque até ia adivinhar muito não querias que ouvisse a caixa, mas a caixa também não me diz nada não é nada assim também já estás a fazer ah ok já não estava à espera mas parece-me bem Dunk Premium Dark Russet aqui estão eles é lá isto te faz-me lembrar o pack do Ugly Duckling não te faz lembrar isso não é bem essa vai a caixa não é preciso assim à primeira vista estou muito improporcionado man eu não vi nada sobre isto, não vi nenhum vídeo já estás a ver antes de comprar não eu vi isto que saiu no dia que saiu isto é um não consegui fui logo ao StockX que foi no StockX meti uma bide pimba caiu olha já está isto tem uns grandes materiais pá já viste este sueiro e este preto este preto não este castanho esta parte aqui do toolbox muda-te o cor é um castanho muito escuro eu acho que a malta não olha lá penteias o gajo o que eu vi foi que a malta não gosta disto deixar assim esta parte assim parece-se fumada é louco eu gosto bem disso muito louco é pá este sabes o que é que isto me faz lembrar este leather aqui faz-me lembrar aqueles streps tipo o strep que eu tenho da câmara faz-me lembrar estes streps é solo olha lá neste strep o que é meu não está bom não é muita parte é pá já viste porque é que tu querias meter uns lace a sail off-white aqui vai ficar-me também eu vou meter aqui uns lace a sail porque acho que encaixa na perfeição isto é daqueles pares que eu vi isto eu vi que isto ia sair mas não liguei nenhum porquê? porquê que não ligaste? sei lá mas ao vivo mas é das coisas que eu não liguei nenhuma como tu não ligaste muita gente não ligou e eu não percebo porquê porque eu assim que vi a primeira vez eu vi que isto ia sair eu disse logo não eu vou comprar isto isto eu vou comprar porquê? eu sou muito mais fã de dunk high pá eu sou o contrário da maioria eu sou fã de dunk high e não sou fã de dunk high sb é mesmo dunk high e este é o que? este é dunk high gosto muito mais do slow é o meu gosto pessoal gosto boé do pack do ugly dunk clean mas o facto de serem low epá se eu pagasse 100€ por eles ok agora pagar Rissell por dunk low não quando eu vi que ia sair isto high com esta colorway man isto faz-me boé lembrar os cerâmicos não é? não parece um bocado eu gosto... a cerâmica é o que eu gosto mais dos ugly dunk clean é o que eu curto mais é o que eu curto mais os materiais são muito bons meu isto é mesmo muito a mão isto é mão é muito a mão mesmo mas tu não foste de coisa tu nunca falaste nada disto não tu nunca me falaste mas é que eu não te digo depois tu veste tipo para ver mesmo a tua opinião epá porque eu assim que os vi eu comprei e eu pensei como ele não sabe sequer que isto vai sair se calhar eu quero ver a reação dele a vê-lo porque eu sabia que tu gostavas dos ugly dunk clean isto agora continua o mesmo preço isto está tipo 120 130 140 lowest test que é tipo 140 eu agora já não posso comprar agora tu já tens o que é que tens? porque é bom é bom meu eu já sabes que estou a tentar eu ainda não tenho uns dunk nem low nem high não tenho nada eu queria ter uns dunk eu não tenho ainda estou fora da moda estou fora da moda e este era uma boa cena isto geralmente é tudo a ver com aquilo que tu andas agora andas a curtir estes tons assim espera aí deixa-me fazer uma cena tipo achas que existe um padrão existe aqui um padrão dos meus últimos pickups tu andas mesmo no beige andas mesmo nos cremes tu mesmo nessa vibe mas não é propósito é simplesmente é uma questão de ser propósito vejo eles a sair em gosto é o que tu andas a gostar é o que tu andas a gostar incrível o que é que tu tens a ok é assim não é nenhuma cola não é nada especial são uns dunk high é a primeira vez que esta cola sai isto nunca é a primeira vez é uma cola nova já epá gostei simplesmente das cores os materiais eu não tinha noção que eram tão bons porque eu não tinha visto nada sobre isto não tinha visto fotos não tinha visto vídeos vi na sneakers app que ia sair não consegui para variar comprei paguei um bocadinho mais acima de retail paguei 20-30 euros com os portes incluídos não vale a pena quando eu vi isto em mão man incrível gosto de boeda sola também o facto de ser assim este creme beige sale sei lá o que é isto é uma mistura os tons encaixam na perfeição só quero mudar os laces meter os laces em sale para dar um contraste maior man não há muito a dizer em relação a isto sem ser os materiais os materiais são boeda bons em mão é muito melhor do que aquilo que eu estava à espera tu também né isto é completamente fora daquilo que eu escolheria porque eu sinceramente por exemplo castanho não é uma coisa não é uma cor que eu gosto muito para ser sincero eu gosto muito de cremes off-white e não sei o que mas castanho por acaso é uma cor que eu não fuge até sempre um bocado do castanho e há sempre testes isso que eu não gosto mas é pá este castanho quase preto perdi os materiais estou a adorar os materiais ele até está a ver que ele está-se tudo a desfazer ou seja este é mesmo aquele cabal que se está todo a desfazer é brutal eu nunca ligarei a isto se não o visse ao vivo e realmente era um parque é isto é o que eu estava a dizer eu não sou nada dos castanhos nem nada disso mas facilmente usava isto e estou boa cena né mas é isto também trocava os laces para dar aqui para equilibrar um bocadinho eu vou trocar agora e se calhar ah e isto faz-me lembrar sabes o que aquela collab da Dancoa tem também este suede assim super hairy faz-me lembrar pois é e o leather aqui nos islets na cena dos coisas é diferente é mais não sim tens razão o suede este suede é mais aquilo que estamos habituados a ver mas este suede aqui hairy é bueda muito bom e estou a curtir que ele está-se a desfazer todo estes edges das coisas está-se a desfazer todo estes bocadinhos todos é muito bom a constroção dele eu acho que está muito boa a língua in island não tínhamos falado nela também nunca esteem a ser sim a língua in island segue a mesma cor daqui do suede do suede é como se fosse o mesmo tom gostei desse detalhe de ser assim esta cor muito bom 0 a 10 epá 9 dá-se um 9 epá esta coragem é muito boa sério fiquei invejoso eu também fiquei invejoso aliás eu vou dar um bocadinho mais que tudo um 9.1 para ser um bocadinho assim como eu os comprei estou chateado de não ter sido eu a lembrar-me a comprar isto os meus últimos pickups são todos bons pá todos aqueles os estão para vir nós não temos acalmado propriamente os pickups mas em termos de qualidade mas eu vou acalmar porque eu já a nossa conversa de acalmar já é uma conversa que já... não mas eu vou acalmar as últimas semanas eu consegui mesmo aquilo que eu queria mas a qualidade tem sido muito forte a qualidade de pickups tem sido muito forte vamos lá ver como é que isto vai ficar no pé e vamos acabar o vídeo com o OneFit portanto já sabem deixem aí nos comentários a vossa opinião em relação a este par pá eu confesso que acredito que não seja para após que há muita gente que não vai estar à espera assim como eu não estava à espera e não porque como eu não sabia não é para toda a gente esta cor se calhar não é para toda a gente estás a ver? mas se virem em mão se virem em mão sim se virem em mão se gostarem de... se gostam de dunks os materiais são do carasso são incríveis malta thanks até à próxima peace out tchau siga tchau 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 tchau